eu pego para aí calma aí que tem estratégia bolada não dá qual é fiz errado que isso fizer a porta bugada não é assim mesmo e eu acho que eu acho que né eu acho que eu acho que eu acho tá bom tá bom não apertei errado e mano que que eu vou fazer que eu vou fazer se liga eu vou matar todos os nemesis a tentar né o caralho para estar dando umas lagadinha é como assim velho o mano que é isso aí os itens tá tudo bugado é oi 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 e coé bret qual é mano e mano eu tinha que sair por ali e não qual é qual é qual é mano eu tinha que sair pelo outro lado é eu fui um tubo agora acho que não era eu acho que era por aqui Que era a estrategia Eu tinha que esperar esse cara aqui Eu tinha que ficar aqui Não, não Eu ficava aqui Qual é, mano? Qual é, mano? Controle Qual é o controle? Ih, controle, mira aí, pô Mira aí, velho Mira aí Mano, ela não quer mirar Calma aí Deu ruim Por que ela não quer mirar? A mira Ah Por que será, né? Mano, eu vou pegar as paradas Eu vou embora Adeus Adeus, amigas Oi, meu chapa Qual foi, menor? Qual foi? Não vai ter espaço pro esquilo Deixa, né? Acontece Ah Qual é, mané? Qual é, mané? Ah, vamos Qual que era a estratégia aqui, menor? Ixi, o pai ainda sabe Eu não tô atirando zumbi Eu não tô atirando zumbi, rapaziada Porque eu tenho que matar um anêmio, né? E vocês estão ligados Nem lembro Quantas balas que matam primeiro Get away Não Ei, Brad Você dá um jeito aí, velho Dá teu Dá teu pulo aí Nossa, eu vi bastante Bala Vem em 30 Não, Brad Calma aí Agora sim Não Calma aí, Brad Speedrun aqui, pô Uxi Tem um negócio brilhando no chão Ah, não É bala Se ele tivesse dito Que foi pra rir Nada disso teria acontecido Menor não disse Que foi pra rir Acho que eu tô esquecendo Alguma coisa, velho O que eu fiz de errado Nada ainda Sei que eu tinha feito Uma parada ali Como é que chama? Esquece Nem eu sei O que deu na minha cabeça Agora Oxi Eu esqueci Eu tô escutando barulho de controle Eu sinto muito Mas é o que tem Dá você Qual é? Qual é? Dublagem oficial da Capcom Isso aí me lembra Caveira Game Acho que é isso É isso aí Corre Demorei demais Eu peguei isso Sendo que eu A senha O menor tá vindo Estressadão O menor tá vindo Estressadão Calma aí Qual é, mané? Pá rir A sério não Foi só Pá rir Ih, ficou bugado Infinito Ih, correto Ficou bugado Infinito Correto Não Menor nem falou Falou que foi pra rir Só bateu Menor nem falou Que foi pra rir Só deu um socão Nas costas E vazou Carrega Recarrega Antes que ele Valt Otário Seu otário Mano, morreu Mano, eu tenho que tomar um item de vida aqui Quer dizer, um item de cura Um item de vida Corre, mané Corre, 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 corre Acho que dá pra fazer até cem Não Pensei que ele ia desbugar Na pistola, seu otário Corre Não, tava zoando Vai rir, menor Corre, levanta, mané Não Ih, morri Como eu não morri Como eu não morri, moleque Como eu não morri Corre, mané Corre, mané Corre, neném Pra rir, pô Mano, estressadão Hum, corre Não Eu acho que um tirão de doze Ele morre Eu acho que ele já morre Com um tirão de doze Mano, eu não vou arriscar Porque eu não sou otário Eu não sou otário Corre Mano, ele dá um Um Que é isso, meu filho? Calma Opa Nossa Você não disse que foi pra rir, menor Se tu tivesse dito que foi pra rir Nada disso teria acontecido Bom, vamos vir aqui no departamento de polícia agora A famosa RPD E... Pô, menor Estressadão, mano A calçada Olha o que fez com o cara, velho Estressadão Eu sei que tem uns itens ali, ó Vou pegar depois Uma servinha ali Colocar só depois Só depois games Nossa, eu pensei que aqui tinha um Rink Ribbon Não tem É... acontece Ou tem Mas eu tô preguiço de ver se tem Então... Eu só vou lá na frente Beleza Deixa eu usar o cartão do... Menor aqui Notícia e tu estou... Oh, nem vi a senha, velho Acho que foi 0,131, não foi? Isso Nem vi a senha Só chutei Eu tenho espaço Mano, como é que o Nemesis não me matou naquela hora? Acho que tem munição aqui, não tem? Ou é só no 2? É só no 2 Qual é? Qual é, mano? Tem um zumbi morto aqui no chão, não sei Nesse RNG Não tem Esqueci o nome desse cara Ah, é o Marvin Esse aqui é o Marvin, me chama Esse outro estressadão na calçada Espero que o som do jogo não esteja alto, hein, mano Porque se não Não, não posso pegar isso aqui primeiro Não posso pegar nada Não posso pegar nada, velho Só destravar isso aqui, então Não esqueci a senha depois 0,131 Não posso pegar Vou salvar ali na frente, rapaziada Pode acabar o vídeo Pra não dar muito Como é que fala? Muito Muitos Não, esqueci que tinha esse Qual é, mano? Morri Eu morri muito Qual é? Qual é? Qual é? Parri E aí, mano No próximo episódio Nossa, eu vou restaurar esses caras, velho Isso não se faz, não, ó Acho que aqui que tem munição, né? É que tem munição aqui, velho Mano, eu lembro Ali vai ter pólvora nesse armário Acho que eu tô confundindo o cenário do 2 com o 3 Mas é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado do vidro Se gostou do vidro Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Pra não perder nada aí do canal E é isso Eu vou ficando por aqui E... Falou Tchau 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 Tchau